Fala rapaziada do canal da PlusArte, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que está vendo esse vídeo aqui agora no nosso canal, fechou? Rapaziada, vamos iniciar um projetão top numa Audi A4 Avant, projetinho para Tesouro Cars, então vocês vão ver aqui agora uma cor muito exclusiva, Racing Red, para quem não conhece, esse aqui é o vermelho sólido das Audi RS, então RS4 já sai com esse padrão de couro original, fechou? Então, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like, fechou? Tamo junto e bora para o vídeo! Bom rapaziada, então como de parte, a gente gosta sempre, antes de começar a aplicação, falar um pouquinho sobre o material, então aqui a gente está utilizando dessa vez linha sólida Tech Wrap, a gente tem utilizado muito aqui no canal, você que é inscrito e está acompanhando o nosso canal, tem visto muitos projetos com essa linha Tech Wrap, fechou? Então dessa vez aqui a gente está com a linha de cor sólida, a linha HD, rapaziada, eu gosto muito de falar isso, o material tem um brilho insano demais, vocês vão ver a qualidade que fica o envelopamento, dá uma olhada só nesse brilho aqui, pega aqui Fê para eles verem, o que a gente gosta de ressaltar? Brilho muito liso, muito próximo do verniz original, tá? O legal desse material é que ele grava a mesma textura do verniz do carro, tá? Então vocês vão ver, vocês vão acompanhar aqui na aplicação agora, todo o processo, certo? E vocês vão ver o resultado no final, que vai ficar top demais, certo? A princípio, a gente começou a fazer aqui uma limpeza bem fina, tá? Por ser o material brilho, então a gente precisa deixar a lataria do carro bem limpa, bem descontaminada, tá? Então a gente fez aqui uma limpeza fina, feita a limpeza com clay bar, tá? Para a gente tirar toda a contaminação da pintura, agora a gente passa um cleaner, certo? Que é um produto que a gente passa para aumentar a aderência do material e tirar todas as impurezas que restam na lataria, fechou? Então é isso, vamos começar a aplicação, o Rafa vai retomar aqui a aplicação desse trabalho completo, tá? Depois eu vou apresentar outro projeto também com essa linha HD na Miami Brook, que a gente vai fazer uma macan, tá? Que é o próximo vídeo aqui do nosso canal, e vocês vão ver de perto toda a performance e acabamento que a gente consegue fazer com essa linha de material, fechou? Então é isso, vamos para a aplicação. E aí 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 Como a galera Consuma dizer lá no Instagram Tesouro Costuma não errar Se liga nesse projetão Que a gente fez aqui pra ele Que carro maravilhoso Esse aqui é uma A4 Avanti Com kit da RS4 O carro ficou realmente Muito exclusivo Nesse vermelho aqui agora O vermelho RS O famoso Racing Head Então como vocês viram aí na aplicação do vídeo De todo o envelopamento Esse material aqui é linha HD Ultra brilho da Tech Wrap Linha de cor sólida O carro ficou maravilhoso Olha isso, esse detalhe do para-choque Essa parte do kit black Foi venda toda em pintura Tá pessoal Então ficou a pintura black piano Pra gente fazer aqui O casamento do kit do carro E o resto a gente fez Todo o kit black no envelopamento Essa capa aqui a gente preferiu fazer pintura Porque tem uns detalhezinhos Aqui interno Tá vendo que tem umas ruguinhas aqui Que é meio chatinho pra modelar Então a gente fez a pintura no black piano Envelopamento do kit de friso completo Junto com os racks E lá no interior Já mostro pra vocês A gente fez tudo em fibra de carbono Tá pessoal Mas olha isso Como ficou maravilhoso Projetão Exclusivo demais Esse aqui é mais um Do portfólio da Tesouro Cars Que ficou Top demais Olha isso Que visão O carrinho vem com uma suspensão a ar Light smoke aqui Nas lanternas Olha isso Esse emblema Que top galera Black piano O carro ficou realmente lindo Numa configuração maravilhosa Certo? Deixa eu mostrar pra vocês agora Um pouquinho do interior Só pra vocês matarem a curiosidade Eu particularmente gostei demais também Desses detalhes Pra quem não conhece O interior desse carro aqui Ele era todinho prata Tá? E a gente fez Todo o kit em carbono Porque Esse kit já tinha no carro Certo? Do console central Então a gente fez aqui A parte do carbono Brilho do material Não preciso nem falar Tenho frisado muito Aqui em todos os nossos vídeos Um brilho maravilhoso Com acabamento Muito top E é isso que a gente tem buscado Aqui na Plus Art Sempre Trazer um aspecto Original de pintura Com aquele brilho máximo E é isso rapaziada Certo? Então se inscreve aí no canal Já deixa o like E fique agora com aquele clipe No detalhe Dessa nave Maravilhosa 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 Tchau, tchau.